Embarcações, essas máquinas maravilhosas. Eu, Alessandro Barile, engenheiro naval e civil, vou continuar apresentando Multicascos. Esta apresentação contém imagens e partes de vídeos encontrados na internet aberto ao público, para melhor compreensão do que é explicado. Caso alguma imagem ou vídeo seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor, me avise. Eu retirarei imediatamente da minha apresentação. A superfície do mar é irregular e imprevisível. A nossa busca é por projetos com maior velocidade, consumindo menor potência. Mais confortáveis, com menores acelerações. Embarcações Multicascos já existem há séculos. Só voltaram a ser analisadas em meados do século passado. Multicascos tipo catamarã são formados por dois cascos interligados pelo convés. Os cascos podem ser de deslocamento, de planeio e de semiplaneio. Também podem ser simétricos ou assimétricos. Catamarã, tipo Low Wake Wash, são formados por dois cascos interligados pelo convés, muito esbeltos e muito afastados um do outro, com o intuito de reduzir a onda formada na proa e a largura de esteira, e assim reduzir o efeito de erosão em costas e portos. Catamarã com Wave Piercing são formados por dois cascos interligados pelo convés, e seus cascos são dotados de proa tipo Wave Piercing, que têm a propriedade de se movimentarem através das ondas e não sobre as ondas. Catamarã com hidrofólios são formados por dois cascos interligados pelo convés. Nesta apresentação, vamos falar sobre embarcações SES, do inglês Surface Effect Ship, formado por dois cascos separados, com insuflamento de ar entre eles. Apresento as vantagens dos multicascos e, adicionalmente, a sustentação aerostática, retirando o casco da água e conseguindo maiores velocidades. Conforme já vimos, essas embarcações apresentam uma série de vantagens. Grande área plana de convés e maior capacidade de carga de baixa densidade. Autoestabilidade tacta, avariada e melhor comportamento de estado de mar. Menor resistência total em altas velocidades, devido à redução da resistência de ondas. Apresento também várias desvantagens. Maior custo, devido ao número de cascos. Maior complexidade estrutural e técnica, devido à interligação entre os cascos. Maior resistência total para baixas velocidades, devido à maior área molhada. Catamarã tipo SES do inglês Surface Effect Ship. São embarcações do tipo híbridas, com 80% de sua sustentação aerostática e 20% de sustentação hidrostática. São compostos por dois cascos laterais, muito resistentes à pressão e que permitem pouca saída de ar. Uma saia avante tipo fingers e uma saia ré tipo bolsas, para reter o ar insuflado e são fabricados de material flexível. A resistência total é composta pela soma de Resistência viscosa entre o ar do colchão e a água. Resistência viscosa dos cascos imersos. Resistência do ar com a embarcação e resistência de onda na proa. A propulsão pode ser através de hélice, submersos ou de superfície ou jato-bomba. Motores podem ser diesel ou turbinas a gás. A manobra pode ser através dos lemes ou pelo bocal de saída do jato-bomba. Eles possuem melhor manobrabilidade que os overcrafts, pois parte de seu casco está na água. O gráfico a seguir mostra o comportamento de vários tipos de cascos em diferente estado de mar. No nosso caso, overcraft e ISS apresentam características similares. Para baixa razão de comprimento por boca, há uma redução de velocidade muito grande em função do estado de mar. Os overcraft e ISS com alta razão de comprimento por boca apresentam também uma redução de velocidade de estado de mar, mas menos acentuada. As embarcações de deslocamento apresentam uma redução de velocidade, mas mais suave. As embarcações SWAT apresentam uma velocidade praticamente constante com o estado de mar. A partir de um determinado estado de mar, entretanto, decrescem abruptamente. O aerobarco apresenta uma velocidade praticamente constante independente do estado de mar. Isto para o estado de mar de projeto. As embarcações de planeio apresentam um decréscimo de velocidade muito grande com o estado de mar. A origem dos ISS é a mesma dos overcrafts. Em 1716, Emmanuel Swedenborg teve a ideia da sustentação aerostática. Só não seguiu avante devido a falta de equipamentos adequados na época. Em 1877, John Thornecraft patenteou a ideia de lubrificar o fundo do casco com ar. O conceito do overcraft já tem mais de um século. É muito difícil conseguir velocidade de uma embarcação devido ao arrasto do casco com a água. Em 1877, John Thornecraft sugeriu que, retendo o ar sobre o casco, reduziria a força de arrasto. Ele testou a ideia em um modelo introduzindo um recesso no casco. O ar retido no fundo do casco suspendeu a embarcação da água e possibilitou atingir maior velocidade. Posteriormente, construiu um modelo mais sofisticado, bombeando o ar continuamente sob o casco. O ar funcionou como um lubrificante e, mais uma vez, conseguiu aumentar a velocidade. Seus modelos nunca foram construídos em escala real, por falta de equipamentos adequados, com maior tecnologia naquela época. Em 1939, Tuivo Iwani Cario construiu uma embarcação tipo catamarã e, insuflando o ar entre os dois cascos, chegou a uma velocidade de 80 nós. Pintou em suas laterais a inscrição CCCP para confundir os observadores, pois a União Soviética, na mesma época, estava construindo e testando cascos similares. Em 1950, Christopher Cockrell apresentou a brilhante ideia do jato periférico para formar uma cortina de ar em todo o redor do colchão de ar e reduzir o escape de ar. Ele provou sua teoria utilizando um ventilador de cabelo, duas latas uma dentro da outra e uma balança. Com um ventilador diretamente na balança, quase não há movimento. Colocando uma lata dentro da outra e soprando entre as duas latas, a escala de balança varia, mostrando a eficiência do jato periférico. O ventilador puxa o ar do topo e o faz circular pelos canais laterais, formando o jato periférico e prendendo o ar no fundo. O veículo literalmente flutuou no ar. Após exaustivos testes, chegou-se ao protótipo em escala real em 1959. Finalmente, a invenção de Cockrell ficou comprovada. Esse veículo chegou a atravessar o Canal da Mancha. Em 1961, os primeiros protótipos SES-D1 e SES-D2 foram construídos para 70 passageiros, com 22 nós, pela Demi-Bros LTD. Nos anos 60 e 70, a Marinha Americana desenvolveu dois SES, o 100A e o 100B, aproximadamente 100 toneladas de deslocamento, 24 metros de comprimento, 12 metros de boca, chegando a mais de 80 nós. Known as a surface-effect ship, or SES for short, it combines elements of a hovercraft with a catamaran to achieve enhanced performance. This model, the SES-100B, was built for the U.S. Navy in the 1970s to test the feasibility of the surface-effect concept for combat situations. With buoyant twin hulls like a catamaran, the vessel has excellent stability. By employing a hovercraft air cushion, the SES-100B is able to rise up, leaving just a small portion of its hulls submerged. Operating almost completely above the water, the SES has achieved speeds in excess of 96 knots. Unlike fan-driven hovercraft, the SES-100B runs on twin semi-submerged propellers, and the key to its remarkable pace is in the ability of these propellers to achieve super-cavitation. With cavitation creating steam bubbles in water, super-cavitation takes advantage of the phenomenon by creating bubbles large enough to encompass an object. In this case, the propellers. With the propellers traveling through pockets of air rather than water, skin friction drag is greatly reduced, translating to much higher speeds. But with its rigid hulls, the SES-100B lacked the land-going capabilities of its amphibious counterpart, and whilst having great influence on civilian vessels, never made it into military service. In 1968, SES-HM216, fabricado pela Overmarine, 16,8 m de comprimento, 6,1 m de boca, 60 passageiros, 35 nós, com apenas dois motores de 320 HP e um ventilador de 185 HP. Em 1982, SES-HM325, fabricado também pela Overmarine, 27,2 m de comprimento, 10,2 m de boca, 200 passageiros e 36 nós. Em 1999, corveta SES, de Old Class, Marinha Noreguesa. 274 toneladas de deslocamento, velocidade máxima de 60 nós e mais zero, duas turbinas a gás de 8.000 HP, com propulsão jato-bomba, estrutura em fibra de vidro e fibra carbono. Tecnologia SES, com insuflamento de ar entre os cascos, suspendendo o casco da água, reduzindo a superfície molhada e, com isto, aumentando a velocidade e melhorando o housekeeping. Em 1997, a União Soviética partiu para os grandes ESS, com aproximadamente 1.050 toneladas, 65 m de comprimento, 17 m de boca, 45.000 kW de propulsão e 5.000 kW de ventiladores. Em 1997, Japão, embarcação Kibo, com 1.590 toneladas de deslocamento, 70 m de comprimento, 18,6 m de boca, chegando a 54,3 nós. Foi retirada de serviço em 2000, por prejuízos operacionais. Ano 2005, embarcação Ogasawara, fabricada no Japão, com 14.500 toneladas, 140 m de comprimento, chegando a 42,8 nós. Foi retirada cedo de operação, devido a altos prejuízos operacionais. Atualmente, a maioria dos SES estão abaixo de 200 toneladas, navegando na faixa de velocidade entre 40 e 50 nós. A utilização dessas embarcações pode ser militar, caça-minas, patrulha, desembarque de tropas, transporte de carga de baixa densidade, travessia de passageiros e carros, pesquisa hidrográfica, emergência offshore, combate a incêndio e resgate. Embarcações SES apresentam uma série de vantagens adicionais, além das que nós já vimos para os catamarãs, como grande área de convés, grande capacidade de carga de baixa densidade, alta velocidade, mas também apresentam menor consumo de ar e melhor manobrabilidade que os overcrafts. Podem trabalhar como catamarã ou como overcraft. Podem trabalhar com propulsão na água, que é mais eficiente que a aérea. Baixo calado de operação. Bom comportamento em mar, se equipe. Mas tem uma série de desvantagens. A resistência ao avanço é superior aos overcrafts, pois uma parte do casco está na água. Alto custo de manutenção e operação. Não tem as características anfíbias dos overcrafts, e só podem estar na água. Maior peso estrutural e maior potência requerida. Maior complexidade de engenharia. Para o futuro, nós esperamos motores mais leves, com maior potência e mais ecológicos. Também precisa ter mais estudo em materiais e formas estruturais mais leves. Mais estudo em como obter sustentação aerostática com menor potência. Catamarã tipo SES-HSC. Concebido por Howard Harley. É um tipo de catamarã onde cada casco possui uma proa rígida, com seção em V. E de proa para a popa, apresenta uma cavidade do tipo V invertido. Ventiladores insuflam o ar nessas cavidades e pressurizam os túneis, formando dois colchões de ar, um em cada casco. Esse tipo de embarcação foi concebido para reter melhor o ar de insuflamento, com a proa rígida e evitar a interferência do selo de proa com a superfície de mar. A parte de vante, em forma de lancha de planeio, confere aos cascos sustentação hidrodinâmica. A parte de ré com recesso, onde é insuflado o ar, temos a sustentação aerostática. Mais velozes, consome menos combustível, mais confortáveis, mais econômicos, quando comparados a outras embarcações. Esse projeto foi patenteado pela Arley Shipbuilding em 1996. As proas esbeltas com pequeno ângulo de entrada de linha d'água melhoram o sekeeping da embarcação. Os colchões de ar no fundo e a ré da embarcação suspendem o casco da água, diminuindo a superfície molhada, dando mais velocidade e também melhorando o sekeeping. No fundo, a ré vemos o recesso em V invertido, que retém o ar, formando um colchão de ar para suspender a embarcação. Catamarã com sustentação parcial aerostática. Princípio técnico. Parte da sustentação é aerostática. Parte hidrostática e parte hidrodinâmica. Possui as vantagens de um catamarã de semiplaneio e de um SES, com necessidade de menos ar de insuflamento. Reduz a superfície molhada e consegue maiores velocidades. Possui a vantagem de calado baixo e variável, próprio para desembarque de tropas. Esta é uma embarcação protótipo, construída para demonstração das qualidades de um catamarã com sustentação parcial aerostática. Dois motores MTU de 2.720 kW. Sistema ativo de Flap na Copa. Propulsão por 2 jato-bombas MJP. Projeto da forma do casco é devido a IMA-LTD e foi construído pela Grifon Overworld. Existem infinitas possibilidades do que pode ser feito combinando os diferentes tipos de sustentação. Por exemplo, catamarã com colchão de ar e hidrofólio. Parte da sustentação é hidrodinâmica e parte aerostática. Possui as vantagens dos catamarãs, grande área plana de convés, muita estabilidade e com menor potência de insuflamento de ar, pois parte da sustentação é obtida pelos fólios hidrodinâmicos. Vamos posicionar estas embarcações na pirâmide das sustentações. SES. A maior parte da sustentação é aerostática e o restante hidrostática. SES tipo PaxCat. Parte da sustentação aerostática, parte hidrostática e parte hidrodinâmica. Por isso, fica na face da pirâmide. Catamarã tipo Ajax. Parte da sustentação aerostática e parte hidrodinâmica. SES Arley vai ficar na face do fundo da pirâmide. Parte da sustentação é aerostática, parte aerodinâmica e parte hidrodinâmica. Obrigado por assistirem a mais esta apresentação. Na próxima, vamos falar sobre a embarcação SWAT. Se gostaram, indiquem aos amigos. E aí a